Vamos conectar a nossa carteira, teremos aí a compra de skill, missões, drop de itens e classes né Hoje nós iremos fazer um guia bem completinho aqui pra vocês E aí seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo E hoje nós iremos fazer um guia completo aqui Onde nós deveremos fazer algumas coisas bem interessantes Vamos conectar a nossa carteira tanto na versão mobile Como vocês estão vendo aqui ó, versão mobile ou até mesmo no emulador E no launcher de computador Na versão de launcher de computador vocês devem se atentar ao que? Vocês precisarão de ter pelo menos um celular para escanear o QR Code ali da sua wallet tá? Eu não consegui fazer ela diretamente no emulador né Pegar a imagem do QR Code, jogar no emulador e simular aquela leitura de QR Code né Eu tive que usar o meu próprio celular pra fazer isso né Então hoje nós iremos fazer, também nós teremos aí a compra de skill, missões Drop de itens e classes né Hoje nós iremos fazer um guia bem completinho aqui pra vocês já saírem na frente daquelas pessoas que estão desinformadas Pra ajudar aquelas pessoas que também estão perdidas beleza? Vamos começar aqui conectando a nossa carteira tanto na versão mobile quanto na versão de computador beleza? Na versão de computador assim que você chega na cidade, você precisa estar na cidade tá vendo ó Quando você chega na cidade né, você só consegue fazer isso onde tem cidade Eu vou mostrar pra vocês ó, aqui tem uma cidade, aqui tem outra, aqui tem outra Aqui não tem cidade tá vendo? É só um mapa, um mapa aqui onde só tem bichos né, só tem mobs onde nós podemos kaitar, deixar farmando, fazer outras coisas aqui, missões E tem mapa que tem cidade, então vocês devem se atentar o que? Vocês devem estar em uma cidade beleza? Porque tem um NPC aqui chamado ó, Operador de Token de Incar né, que seria o token aqui do jogo Assim que você clica nesse NPC ele já fala ó, não há uma Wemix vinculada a essa conta né Aí ele pergunta aqui ó, você quer confirmar? Sim, vamos confirmar, ele vai abrir aqui, eu vou deixar borrado O que que eu tenho que fazer agora? Vou abrir aqui o meu aplicativo da Wemix e vou ler aqui o código QR Code ó Daqui a pouquinho vai aparecer a informação ó, ó, acabei de ler Aqui no meu celular, daqui a pouquinho nós iremos ver no emulador No meu celular aqui ó, ele tá pedindo pra confirmar a conta certo? Eu vou colocar aqui ó, confirmar, ele vai esperar um pouquinho ó, pronto, beleza Aqui no celular eu já não preciso fazer mais nada A minha conta como vocês observaram aqui ó, ela já está, ela já está vinculada no computador Então no computador você precisa de um celular pra estar vinculando essa conta Pelo menos eu não consegui vincular ela diretamente no emulador tá? Eu abri todos os emuladores aqui que eu utilizo, a mesma conta Wemix né E não funcionou, simplesmente o emulador ele trava ali, ele não vai pra frente certo? Então eu precisei, nesse caso eu precisei de um celular Agora nós iremos fazer a mesma coisa aqui no emulador né Aquelas pessoas que estão jogando diretamente no celular o emulador É simplesmente bem simples fazer isso ó Vamos aqui, eu quero ir diretamente no NPC Operador né Ele fala a mesma coisa, como vocês estão observando ó Não há um Wemix vinculado a essa conta, eu quero confirmar Diferente daqui o que vai acontecer ó Ele vai abrir diretamente a Wemix pra mim Deixa ele só abrir aqui pra vocês terem noção do que eu estou falando ó Ele abriu, tá vendo? A mesma coisa que apareceu no celular apareceu aqui pra mim Deixa eu só subir aqui ó, tá vendo? Apareceu aqui, bem simples Eu vou aceitar ó, automaticamente ó Completei, ele vai fechar e vai voltar ali o nosso jogo, tá vendo? Deixa eu só ajeitar aqui ó Então tá vendo? Pronto, simples Nós já conectamos a nossa carteira E agora nós já podemos efetuar a troca do item aqui né Dos cristais aqui para o token Como vocês estão observando É 312 mil itens para um token Então vai ser um pouquinho difícil formar esse token Tá galera? Então como vocês estão vendo aí Já vinculei a conta É simples e fácil Então nós já sabemos como nós podemos vincular a nossa conta aqui Então a segunda coisa que eu quero falar com vocês é a compra de habilidade E colocar ela como automático Como vocês estão vendo aqui Todas as minhas skills estão no automático, certo? Para eu estar comprando essas skills Diferente de outros MMOs RPGs né Que nós iremos o que? A maioria dos MMOs RPGs o que que acontece? Nós upamos e ganhamos ponto de skill Depois nós distribuímos esses pontos de skill com as skills desejadas né Então nesse caso o que que nós iremos fazer? Aqui nesse MMOs RPG nós compramos essa skill ó É bem simples ó Então para achar esse NPC eu clico aqui do lado do mapa Tá vendo ó Vamos clicar aqui e achar o comerciante de habilidades ó Ele está aqui ó Comerciante de livros de habilidade Vamos clicar aqui porque automaticamente ele vai até o NPC Lembra ó Lembrando que aqui você vai precisar do que? Desses gold aqui Lembra que eu falei com vocês no pré-registro né Esse gold aqui ele já vai fazer uma baita diferença aí na sua jogatina ó Caminho da espada de uma mão Então aqui é habilidade né para o guerreiro Então nós temos que ficar bem atento porque A habilidade para as quatro classes aqui Então são todas as classes beleza? Então vocês devem se atentar o que? O meu é mago tá galera? Então eu vou ter que procurar aqui por mago Tá vendo aqui ó Visão de mago tá vendo? Então praticamente eu já tenho quase todas as habilidades Falta apenas duas Vamos comprar essas duas Vou mostrar para vocês como que utiliza essas habilidades E colocar ela no automático ó Eu vou dar um clique aqui ó Vou clicar registrar ó Registrei ela aqui e vou registrar a outra também ó Vamos registrar Eu vou pagar 840 mil gold Tá vendo eu tô com 1 milhão e 400 Mas praticamente em mais da metade certo? Vamos confirmar a compra ó Confirmei a compra Agora nós iremos sair aqui Vamos abrir o nosso inventário E vamos descer lá que essas duas habilidades estão aqui ó Vou clicar e segurar aqui para ver qual que é essa habilidade beleza? Aí eu vou ler aqui ó Transforma energia física em energia mental Recupera o poder mágico Lembrando que esse mago aqui praticamente ele fica só atacando no ataque base Porque não temos poção de mana aqui E simplesmente só recuperação de mana né Então essa habilidade aqui ela vai transformar Eu acredito que o meu HP na minha mana certo? Então vamos usar ela aqui ó Usei tá vendo? Aí ele pede a confirmação aqui novamente se eu quero utilizar essa habilidade Vou confirmar Beleza uma nova habilidade adquirida Vou utilizar a outra aqui também ó Deseja usar essa habilidade? Sim eu quero usar essa habilidade Então agora nós iremos ver a nossa habilidade que fica aqui do lado direito aqui ó Então nós temos todas essas habilidades aqui ó Passiva e ativa Ativa, 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 ativa e passiva Todas que é passiva eu não consigo utilizar ela Isso daqui utiliza automaticamente o seu personagem Todas que tiver ativa ela é uma skill utilizável Então tem como deixar ela no automático E como que eu faço para deixar ela no automático? Eu vou colocar essa aqui para vocês terem noção de como que funciona certo? Cliquei aqui ó em usar tá vendo? Eu venho aqui nessa abinha aqui embaixo E dou um clique aqui ó Automaticamente ela vai vir para essa barrinha Agora eu quero colocar ela no automático O que que eu faço? Eu clico nela aqui de novo E aqui embaixo eu coloco no alto Tá vendo? Que apareceu aqui amarelo Vou clicar aqui de novo Vou fechar ó Agora ela tá cinza Então ela não está no automático Clica aqui de novo Automático tá? Então beleza Agora ela está no automático Beleza? Então vamos colocar Mais essa daqui que também não está no automático Vou clicar aqui Vou clicar nela Colocar aqui E automático Tá vendo? Agora ela já tá Já no automático Agora eu quero deixar ela em tempos em tempo Não quero deixar que ela fica no automático direto Então vocês clicam aqui nela E vem aqui no tempinho Aqui eu coloco Eu quero que ela Vou colocar aqui ligado E eu quero Eu quero que ela utiliza de um em um minuto Isso daqui é para aquelas pessoas que querem Deixar a mana mais estável Não quer deixar o seu personagem sem mana Então você liga isso daqui Eu quero desligar Eu quero deixar tudo no automático Então a segunda coisa é skill no automático Já conseguimos concluir aí Skill e compra de skills né? Então já deixamos tudo no automático Beleza? A poção vamos aqui ó Em comerciante geral tá? Aqui é onde que vende as poções né? Essa daqui você consegue deixar no automático Tá galera? Essa daqui não Então a maioria das pessoas compra Utiliza essa Essa poção aqui Que vai ficar no automático Ela tem um limite Eu não consigo comprar mais Porque eu já comprei todas tá? Aqui não temos poção de mana E sim poção que vai recuperar a sua mana Que seria essa daqui ó Ao tomar Aumenta por um determinado período de tempo A sua capacidade de recuperação De poder mágico Então seria a capacidade para você Regenerar a sua mana Beleza? Então basicamente Nós temos isso daí Como recuperação de mana E não o pote de mana Que muita gente está procurando Tá galera? Muita gente está procurando o pote de mana E não tem Simplesmente é a habilidade Do seu personagem Que vai ter Para recuperar a mana Então é só Na questão do mago É só você aumentar o que? A inteligência dele Que ele vai recuperar A sua mana né? Se vocês clicarem aqui ó Sabedoria tá galera? A recuperação de poder de mana Tá em 15 Tá vendo? O mago tem essa opção De recuperar a mana Agora os outros personagens Que não vão colocar Esse ponto de habilidade Vai ficar um pouquinho ruim A nossa quarta dica aqui E já chegando no finalzinho dela E o drop de itens Tá galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês Porém eu não tenho O item ainda aqui Que deveria estar aqui E eu já utilizei É um pergaminho Que quando você utiliza Ele é bem parecido Com esses pergaminhos aqui Quando você utiliza ele Você recebe essas missões aqui ó Essas missões verdes Onde vai dropar itens pra você Dependendo do item Que for dropar pra você Você consegue resetar essa missão Pagando com gold né? E determinando ali Se você quer ou não quer Aquele item Então você sempre roleta Para um item Que vai ser da sua classe Que normalmente Vem de classe aleatória Se eu sou mago Às vezes Às vezes cai um arco Às vezes cai uma espada Muito boa E eu não vou utilizar O que que eu faço? Aí quando acontece isso O que que eu faço? Eu roleto esses itens Para cair um item Que eu vou utilizar Da minha classe né? Eu só não tenho um item aqui Pra mostrar pra vocês Mas é um pergaminho Onde vai te dar Essas missões aqui Verde né? Onde pode cair item Comum Incomum Raro Se eu não me engano Eu só vi até raro tá? Eu não vi superior a isso Pelo menos Até onde eu estou aqui Certo? Então basicamente é isso né? Drop de itens Quando você pegar Esse pergaminho É um pergaminho Bem parecido Com esse daqui Só que você consegue utilizar Esse daqui ó Eu não consigo utilizar Tá vendo? Nem na minha conta aqui tá? Nem na minha outra conta aqui Também tem Porque eu já utilizei ela Já deixei tudo separadinho aqui Pra fazer essas missões Com os itens Que realmente Eu vou estar Utilizando Caso eu ganhe tá? Então basicamente é isso E nós temos A questão Da classe Tá galera? Muita gente aí Está com dúvida De classe Qual classe começar Qual classe devo Estartar no jogo Mas esse jogo Ele tem um sistema De trans classes Onde você tem um gacha Onde você pode utilizar Qualquer tipo de classe Tá vendo? Eu tenho um arqueiro Eu tenho um espadachim Eu tenho outro arqueiro Outro espadachim Outro arqueiro Um mago Simplesmente Nessa conta aqui Tá vendo? É só eu clicar Em alterar Porém eu tenho que ter Pelo menos A arma principal Tá galera? A arma principal Aqui de maga Pra mim Não ficar batendo na mão Então vocês devem Se atentar a isso Mas você não precisa Se apegar Às suas classes Porque ao longo do tempo Você vai ter adquirindo Várias e várias classes Vai pegando Várias e várias armas Então você pode jogar Com multi classe Aqui nesse play to earn Tá galera? Então basicamente É isso que eu queria Trazer pra vocês aí Um guia rapidinho De iniciante Onde você já vai ter Um norte Pra começar Nesse play to earn E sair ganhando Lembrando que o token Já tá subindo Já tá valendo Um emix Cada token Lembrando que também É difícil fazer Esse token aí 312 mil itens Para um token Tá galera? Então é isso Se esse vídeo aqui Fez algum sentido Pra você galera Não esqueça De deixar aquele joinha Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo Hein galera?